Então, muito boa tarde a todos e a todas. Muito obrigado pela vossa presença nesta conferência que se integra naturalmente nos ciclos de conferências Conversas à Sexta da Rede MOV e hoje temos o prazer de ter connosco o professor Filipe Loureiro que nos vai apresentar uma conferência sobre o diagnóstico estratégico das desigualdades socioespaciais na acessibilidade e mobilidade das metrópoles brasileiras e naturalmente é um tema não só de interesse para os nossos amigos e irmãos brasileiros mas naturalmente também para nós que gostamos de entender e de estudar estas questões da acessibilidade e mobilidade nas metrópoles. O professor Filipe Loureiro é doutorado e mestre em Engenharia de Transportes pela University of Tennessee System fez um pós-doutoramento na Universidade de Nebraska, na Universidade de Amsterdão e tem vindo a desenvolver vários trabalhos nas áreas da Engenharia de Transportes Operações de Transportes e Engenharia de Tráfego tendo sido o seu trabalho distinguido com vários prémios nomeadamente o prémio da Ampet de Pesquisa e Desenvolvimento já em 2021. É um prazer tê-lo connosco vai ser com certeza uma boa lição para nós que também temos estes problemas na mobilidade das metrópoles e naturalmente seja bem-vindo e muito obrigado pela sua disponibilidade de estar aqui conosco. Muito obrigado. Bom, eu que agradeço agradeço essa recepção generosa do professor Nuno e agradeço também a recepção de Lisboa. eu tinha vindo para cá em janeiro de 2020 para fazer, passar um período de pós-doutorado com a bolsa de professor visitante da CAPES, do Brasil e aí infelizmente em março tive que sair correndo pegando o último voo para fugir da pandemia fugir não e aí só agora eu pude retornar para concluir aquele período que eu iniciei e que tem, como a gente vai conversar daqui a pouco tem sido muito enriquecedor para o nosso grupo de pesquisa para a nossa linha de pesquisa essa parceria aqui com o técnico professora Rosário Macario mas também professor Davi Vale e todo esse grupo, o professor João de Abreu que tem produzido muito conhecimento aqui eu acho que vale muito a pena compartilhar com a nossa academia brasileira muito obrigado Bom, a ideia aqui foi vir conversar com vocês nesse papo de sexta-feira acho que é bem interessante ter um ambiente de discussão numa sexta-feira à tarde, assim, final da tarde eu imagino que é para ser uma conversa mais do que uma palestra mas trazer aqui para vocês o nosso trabalho nossa linha de pesquisa que a gente vem desenvolvendo há cerca de 10 anos no Departamento de Engenharia de Transportes da Universidade Federal do Ceará dentro do grupo de pesquisa chamado GTMA que é o nosso grupo de pesquisa em transporte, trânsito e meio ambiente dentro desse grupo que envolve as áreas de planejamento e operação dos sistemas de transportes que é a área de concentração do nosso programa de pós-graduação que é o chamado PETRAN a gente tem um núcleo de pesquisa que atualmente está constituído por mim como pesquisador líder e seis doutorandos, cinco mestrandos e dois alunos de graduação que tem se empenhado, assim, com muita motivação para pensar melhor como é que a gente, transportistas a gente pode contribuir nesse processo de planejamento do sistema de transportes mas principalmente de um planejamento urbano integrado do transporte com uso do solo dentro de um novo paradigma que para alguns é conhecido como paradigma do planejamento da mobilidade sustentável para outros da acessibilidade sustentável e a gente resolveu batizar o nosso núcleo de pesquisa de PAMOS de planejamento da acessibilidade e mobilidade na urbe sustentável Bom, eu venho de Fortaleza que para alguns é vista sob essa ótica o professor Nuno até disse que ficou encantado com a cidade imagina que você viu essa cidade aí mas a Fortaleza, ou pelo menos a ótica que a gente tem interesse de investigar da cidade não só Fortaleza, mas das metrópoles brasileiras mas Fortaleza é a quinta cidade em população e a primeira em densidade populacional dentre as capitais de estado no Brasil são quase 8 mil habitantes por quilômetro quadrado é essa Fortaleza que tem interessado mais a gente na verdade são duas cidades duas cidades muito claramente segregadas uma cidade que fica a oeste do território do município, que é a cidade onde a população de baixa renda predominantemente reside com um tipo de ocupação muito monofuncional praticamente só residencial e uma outra cidade, que é a cidade que fica mais a leste que é a cidade onde a população de renda mais alta reside e onde estão concentradas a maior parte das atividades não só atividades econômicas, como sociais e culturais então, o que tem interessado muito a gente nesses últimos dez anos é investigar como se deu esse processo de produção do espaço urbano em Fortaleza que é um processo muito representativo de todas as grandes cidades brasileiras e quais seriam as causas e as relações que efeitos é que isso produz nas desigualdades sócio-espaciais que a gente vem investigando no acesso dessas populações desses grupos populacionais principalmente dos grupos mais vulneráveis às atividades urbanas às oportunidades de atividade, de emprego, de educação, de saúde então, há dez anos que a gente constituiu esse nosso núcleo e é um núcleo que a gente tem muito orgulho porque é um núcleo muito motivado de pesquisadores essa foto está um pouco atrasada na época que eu ainda conseguia ficar agachado ali mas é um grupo que tem uma multiplicidade é um grupo multidisciplinar em termos de formação não só engenheiros, transportistas mas também urbanistas, economistas, geógrafos e também uma diversidade grande de gênero de orientação sexual, de raça é um grupo que integra e essa é a proposta que a gente imagina desse novo paradigma que vem sendo defendido principalmente aqui em alguns países europeus desse planejamento urbano que integre que integre as diversas dimensões da cidade a nossa hipótese básica de pesquisa do nosso núcleo é uma hipótese de que a modelagem ou a modelação como vocês chamam aqui e aí nós somos um grupo de transportistas modeladores essa modelagem ela pode e deve ter um papel bem mais importante dentro do processo de planejamento do que simplesmente o que se tem visto tradicionalmente desde o pós-guerra onde a modelação basicamente se restringe ali a fazer previsão de demanda futura para fazer avaliação exante de intervenções em transportes então a gente vem trabalhando muito a partir dessa hipótese básica no nosso grupo e apoiados numa premissa que a gente entende que é a base desse novo paradigma que é uma premissa de racionalidade comunicativa uma premissa que se contrapõe à racionalidade instrumental à abordagem tecnicista que pelo menos nós engenheiros fomos formados e que obviamente predomina a maioria dos países não só nos países do sul global mas do norte global também no processo de tomada de decisão então assim é um desafio grande é um desafio de partir de uma premissa antagônica que prevalece e buscar dentro desse novo ambiente dessa nova abordagem colaborativa do processo de planejamento contribuir com a produção de um conhecimento que possa ser útil para os atores ao negociarem seus conflitos de interesse a gente gosta muito de se inspirar nas ideias principalmente dos holandeses defendidas pelos holandeses e por outros acadêmicos europeus de que essa integração do uso do solo com transportes já desde o início do processo de planejamento urbano traz muitos desafios metodológicos mas abre muitas possibilidades muitas oportunidades de a gente buscar uma outra compreensão dessa realidade urbana e consequentemente ampliar o nosso leque de alternativas de solução para esses problemas esse planejamento integrado LUT ele obviamente ele é mais complexo porque ele envolve pelo menos dois subsistemas na verdade a gente vem defendendo que tem que ter mais dimensões envolvidas cada subsistema desses com sua própria dinâmica com variáveis que precisam ser representadas ali das intra-relações dentro do subsistema e das inter-relações entre esse subsistema E aí para nós transportistas planejadores de transportes a gente vem já acho que desde o início desse século nesse processo de enfrentar esse desafio de uma mudança paradigmática a gente sai daquele planejamento tradicional de transportes basicamente do prever para prover e aí depois entrou numa fase de planejamento mas ainda muito voltado para o próprio subsistema de transportes que é um planejamento de gerenciamento da mobilidade urbana e agora nessas últimas décadas parte da nossa comunidade vem advogando o planejamento da acessibilidade sustentável ou seja a gente entende que a gente vem convergindo para esse paradigma de planejamento urbano integrado e aí nessa mudança nessa transição de paradigma de planejamento tem muitos desafios tem desafios relacionados aos objetivos estratégicos táticos desse processo tem desafios relacionados aos próprios processos quer dizer de sair de um tipo de racionalidade instrumental e partir para outra comunicativa numa abordagem colaborativa e obviamente tem o desafio do ferramental quase que transcender daquele ferramental do modelo quatro etapas da modelação da demanda da oferta de transporte da inter-relação para que a gente consiga fazer um outro tipo de modelação dessas inter-relações que é o que se refere há décadas como modelagem lúte nesse esforço tem sido fundamental como eu agradeci essa parceria com a Universidade de Lisboa há cerca de cinco anos atrás a gente constituiu junto com o técnico uma rede de pesquisa chamada Nilmar cuidado para não confundir com o Neymar uma rede de Intelligent Urban Mobility and Accessibility Research tem uma pessoa que foi fundamental na constituição dessa rede que brigou conseguiu o financiamento da encobra da comunidade europeia que foi a Camila Garcia que está ali com a gente hoje aliás está com vocês já há algum tempo na AML e a partir da constituição dessa rede que foi pensada consolidada em cima de três pilares um pilar voltado para o processo de planejamento outro voltado para a mensuração a modelação e outro um terceiro para a avaliação incluindo avaliação ex-ante avaliação ex-post mas também uma avaliação dessa problemática urbana e aí nosso núcleo de pesquisa o PAMOS da Universidade Federal do Ceará a gente vem buscando trabalhar em cima desses objetivos em cada um desses três pilares dentro do primeiro pilar a gente tem trabalhado um objetivo de consolidar conceitualmente a essência do que seria esse novo paradigma de planejamento urbano estratégico com a integração do uso do solo de transportes consolidar um modelo conceitual que represente essas intra e inter-relações dos subsistemas de atividades uso do solo e transportes criticar os esforços de planejamento do uso do solo e do transporte nas metrópoles brasileiras à luz desse novo paradigma no segundo pilar propõe indicadores para caracterizar essas desigualdades socioespaciais na acessibilidade e mobilidade urbana aplicar esses ferramentais de data mining de estatística espacial para que a gente consiga produzir e extrair informação e a partir disso produzir conhecimento dessa enormidade de dados que a gente tem agora principalmente dos dados que provém das TICs das tecnologias de informação e comunicação nas redes de transporte desenvolver e implementar métodos de calibração e validação dos modelos LUT integrados ao uso do solo e transporte para as características específicas das metrópoles brasileiras e diagnosticar nesse nível estratégico as causas das desigualdades socioespaciais na acessibilidade se apoiando muito no ferramental não só de inferência estatística mas principalmente de inferência causal já que nosso interesse é buscar entender melhor essas relações de causa e efeito principalmente entre restrições do uso do solo restrições do sistema da oferta de transportes e essas desigualdades bom terceiro e último pilar os objetivos se voltam para consolidar uma metodologia de avaliação estratégica dessa problemática incluindo também obviamente análise métodos de avaliação ex-ante e ex-post das políticas de uso do solo e intervenções de transportes mas que tenha como cerne os efeitos distributivos sobre a acessibilidade buscar validar essa proposta metodológica por meio da análise evolutiva dessas desigualdades nas metrópoles brasileiras e avaliar por fim esses impactos sociais econômicos e ambientais com ênfase nesses efeitos distributivos sobre o acesso às oportunidades dessas políticas e projetos de transporte nossas metrópoles e aqui vem um conjunto de hipóteses empíricas motivadoras das nossas investigações basicamente a gente pode dizer que tem uma conjunção de três processos aí nessas últimas décadas um processo de produção do espaço urbano que tem resultado no Special Mismat tanto para a baixa renda quanto para a alta renda um outro processo fruto de um planejamento e às vezes a gente ouve alegações de que há os problemas de mobilidade acontecem por falta de planejamento na verdade a hipótese que a gente tem investigado é que talvez os problemas estejam acontecendo por terem sido planejados da forma que vem acontecendo então investimentos em transportes desiguais sobre o território que é o que a gente vem observando em Fortaleza e isso gerando maior dependência pelos modos motorizados já que esses deslocamentos são cada vez mais distantes principalmente deslocamentos caso de trabalho e fazendo com que a escolha modal quer dizer mesmo para a população de baixa renda o transporte público seja cada vez menos atrativo e o uso do automóvel e da moto que esse é um fenômeno muito forte nessas últimas duas décadas nas cidades brasileiras acabe predominando nessa escolha bom essa conjunção resulta nesse quadro de desigualdades socioespaciais que produz padrões de mobilidade cada vez menos eficientes seguros justos e sustentáveis então se a gente quer resolver problemas de mobilidade a gente não pode se ater ao sistema de transportes a gente precisa ir atrás das causas mas nosso foco aqui no grupo é investigar essas relações de causa e efeito para que a partir desse conhecimento a gente consiga estabelecer uma base mais sólida para avaliar as políticas e intervenções rapidamente só trazendo Fortaleza como um caso representativo das metrópoles brasileiras como eu disse no começo a gente percebe claramente essas duas cidades justapostas a cidade que a gente pode chamar dos pobres do lado oeste e a cidade dos ricos na região central e se espraiando um processo de autossegregação na direção de um vetor sudeste da cidade e as atividades continuam muito concentradas na região central da cidade principalmente as oportunidades de emprego tanto para alta renda quanto para baixa renda os investimentos que tem sido feitos nas últimas duas décadas investimentos pesados tanto na malha viária quanto na rede de transporte público e aí em Fortaleza a gente teve ao longo dos últimos 20 anos a implantação nas duas primeiras linhas de metro a nossa linha sul e a nossa linha oeste agora está em construção uma terceira linha que é a linha leste e já tem também implantada em operação uma linha de VLT que é uma linha que liga lá o norte até a região sudoeste da cidade mas se vocês olharem para aquelas linhas ali corredores de transporte público vocês vão ver que a região que se supostamente é beneficiada pelo transporte público é a região do lado oeste é a cidade dos pobres do lado da cidade dos ricos tem acontecido as intervenções mais pesadas na malha viária com alargamento de vias arteriais implantação de vias expressas então há uma diferenciação clara desse investimento em transporte e olhando para os nossos dois inquéritos domiciliares um do final do século passado e outro recente agora bem antes da pandemia a gente vê esse efeito de uma utilização cada vez maior uma dependência cada vez maior não só da população de renda mais alta mas também dos grupos de renda baixa aqui a gente tem a classificação que é chamada de critério Brasil nas faixas A B C D e E então a gente vê as barras laranjas e azuis vamos olhar primeiro para as laranjas que são o automóvel e as cinzas que representam a moto que praticamente não existia há 20 anos atrás e agora a gente vê uma participação significativa do modo de moto aumentando essa participação em todas as faixas de renda enquanto isso o transporte público são as barras azuis reduzindo essa participação e o transporte não motorizado também que são as barras verdes e azul claro o transporte a pé e por bicicleta também perdendo participação nessa matriz modal bom dentro dos três pilares da rede de um maio seguindo os objetivos que foram estabelecidos por nós nesse trabalho a gente tem buscado trabalhar essas questões de pesquisa que foram construídas ali consolidadas a partir da Nilmar dentro dessa primeira questão uma questão mais conceitual dessa lacuna entre conceito de acessibilidade mobilidade do planejamento da acessibilidade para acessibilidade ou do planejamento da mobilidade uma contribuição importante veio da tese de doutorado do professor André Lopes que atualmente está aqui trabalhando com o professor Davi Vale no Ciald que é uma representação uma proposta de representação conceitual das intra e inter relações desses três subsistemas para a gente era muito importante partir de uma base conceitual mais sólida para que a gente pudesse avançar nessa modelação operacional também indo para uma segunda questão de pesquisa mais voltada para a relevância desse diagnóstico da compreensão dessa problemática dentro desse processo de planejamento houve uma contribuição fundamental que veio da tese de doutoramento da Camila Garcia aqui no técnico quando ela trouxe uma proposta metodológica de processo de planejamento que deixasse claro esses momentos de avaliação estratégica dentro desse processo dentro desse novo paradigma de planejamento urbano integrado que se dê no nível estratégico e que a partir dessa compreensão dessa avaliação da problemática no nível estratégico a gente consiga fornecer ali produzir um conhecimento que permita esses atores negociarem seus conflitos de interesse seus objetivos e seus critérios de avaliação Camila destacou bem esses três momentos de avaliação dentro do processo de planejamento deixando claro que o planejamento dentro desse novo paradigma tem que ser um planejamento orientado aos problemas a problemática complexa dessa relação do uso do solo com transporte e a partir dessa compreensão da problemática que a gente passa para avaliar soluções sempre de forma retroativa uma outra contribuição importante dentro dessa questão de pesquisa foi a tese de doutorado da Fernanda Soares recentemente defendida na Universidade de Toronto orientada pelo professor Eric Miller que teve origem lá no início do nosso grupo quando a Fernanda desenvolveu sua pesquisa de mestrado tentando consolidar uma proposta metodológica de compreensão dessa problemática dessa primeira fase do processo de planejamento então é como se aqui a gente estivesse dando um zoom ali na caixinha lá que a Camila Garcia destacou como sendo o momento do diagnóstico estratégico dentro desse processo indo para uma terceira questão de pesquisa desse primeiro pilar é uma questão mais voltada para os princípios da equidade e sustentabilidade como base desse novo paradigma de planejamento urbano Camila Garcia também trouxe uma representação da problemática das relações entre problemas de acessibilidade desigualdades na acessibilidade e padrões de mobilidade que geram por sua vez externalidades sociais e econômicas e ambientais e destacando que na gênese na raiz desses problemas de acessibilidade o que a gente tem são restrições de uso solo da oferta de transportes e obviamente dentro de um contexto das características dos indivíduos e dos grupos sociais quando a gente olha para essa representação da problemática ali do lado esquerdo proposta pela Camila a gente vê bem os componentes da acessibilidade que são defendidos pelo HERS e pelo Van Vey os holandeses que colocam que a gente tem uma composição quando a gente tenta caracterizar a acessibilidade relacionada a um componente que vem do uso do solo um componente do transporte e um componente individual adicionando ainda um componente temporal que não aparece explicitamente nessa representação a gente vem trabalhando muito em cima dessa ideia desses componentes da acessibilidade como causas da problemática das desigualdades e aí a Camila propôs também do lado direito aqui uma tipologia de problemas dessas desigualdades que permitam a gente fazer uma análise escalonada entre desigualdades sobre o território para um determinado grupo desigualdades entre grupos principalmente entre o grupo mais vulnerável ou mais privilegiado e desigualdades também intergeracionais assumindo que obviamente a gente não quer um processo de planejamento que possibilite que as gerações futuras tenham que experimentar níveis dessa problemática iguais ou piores até do que a geração atual bom na quarta questão de pesquisa desse primeiro eixo que é uma questão já voltada mais para a prática do processo de planejamento nas cidades brasileiras investigar até que ponto ou por quais razões que esse planejamento urbano integrado não vem se realizando na prática como teoricamente a gente poderia concebê-lo e aí o André encabeçou também uma pesquisa dentro do doutoramento dele que faz uma análise dos planos diretores de Fortaleza assumindo Fortaleza como cidade representativa das metrópoles latino-americanas de se há ou não uma convergência olhando historicamente para as últimas cinco, seis décadas na direção desse paradigma de planejamento urbano integrado bom, o segundo pilar é o pilar da mensuração da caracterização da modelação dessa problemática e aí uma primeira questão de pesquisa diz respeito aos indicadores e aí a gente volta para aquela representação da problemática proposta para a Camila e para os componentes da acessibilidade então a gente precisa de indicadores de acessibilidade que permitam a gente caracterizar e diagnósticar essa problemática mas também indicadores que mais na frente possam ser considerados como medidas de desempenho critério de avaliação aí no esforço de avaliar ex ante e ex post aí as políticas e os projetos então a gente tem trabalhado com diferentes tipos de indicadores principalmente indicadores baseados em LogSum na utilidade porque supostamente são os indicadores que permitiriam a gente trazer os quatro componentes aí da acessibilidade a gente também tem investigado que retratos dessa realidade é que a gente obtém a partir de cada tipo de indicador desse e assim tem sido muito interessante perceber que indicadores obviamente são modelos e para cada modelo baseando dependendo das premissas nos quais eles se baseiam a gente vai obter um retrato diferente dessa realidade um conhecimento diferente a ser produzido aí no processo de planejamento e levado para a mesa de negociação dos atores é interessante também que no caso das cidades brasileiras mas imagino também que seja um fenômeno aqui nas cidades europeias o mercado informal os empregos informais tem uma relevância dentro desse esforço de caracterização de diagnóstico dessas desigualdades e essa foi uma outra pesquisa que a gente desenvolveu também buscando primeiro estimar a distribuição espacial desses empregos informais porque obviamente é difícil ter essa informação a partir das bases de dados oficiais governamentais para que a gente pudesse fazer uma comparação e ver que tipo de análises resultariam quando a gente traz os empregos informais uma outra análise importante uma terceira questão de pesquisa nessa linha nessa segunda linha é relacionada a como é que a gente pode se beneficiar do Big Data dessas novas ferramentas formas de obter dados de processar dados principalmente quando a gente se insere nesse esforço de caracterizar essa realidade das desigualdades e aqui a gente trouxe um trabalho que foi realizado na pesquisa do Cauê Braga em parceria com o Rafael Pereira que é do IPEA e que coordena um projeto nacional no Brasil chamado de acesso às oportunidades buscando gerar bases de dados que permitam nós planejadores nós acadêmicos a gente investigar essa problemática do acesso às oportunidades nas mais diferentes atividades é interessante pegando o caso aqui de Fortaleza a gente perceber que quando a gente trabalha com indicadores baseados em tempo de viagem do transporte público obtidos a partir de dados de GTFS os dados programados e corrige esses dados com base em GPS nos dados de tempo real de GPS a gente percebe outro retrato dessa realidade e um outro retrato que talvez esteja tendenciando contra no processo de avaliação dos projetos de transporte contra essa população de renda mais baixa bom uma quarta questão de pesquisa nessa linha é relacionada à modelação aos modelos LUT especialmente a esforço de calibração e validação desses modelos a gente tem trabalhado muito com o modelo TRANOS e aqui o modelo TRANOS está representado a partir do modelo conceitual que foi proposto pelo André o modelo LUT tentando entender que tipo de modelos dentro de cada subsistema a gente usa para representar essas inter-relações e como é que esses modelos também permitem a gente estimar os indicadores de acessibilidade dessas inter-relações entre os subsistemas o TRANOS é um modelo agregado com base econométrica então se trabalha muito com funções de utilidade e nesse nosso esforço de calibração e validação do modelo TRANOS a gente fez esse esforço para uma base do ano 2000 de Fortaleza usando aquele inquérito domiciliar de 96 e os dados que a gente conseguiu reconstituir de uso sólido do sistema de transportes fez para 2015 e agora a partir do novo inquérito a gente está gerando uma nova base calibrada do modelo TRANOS para a cidade e isso tem permitido um conhecimento muito assim amplo a partir da calibração dos coeficientes desses modelos não é meramente uma calibração interativa não é isso é heurística a gente precisa se valer desse esforço de calibração para conhecer melhor o fenômeno desses processos decisórios relacionados às decisões locacionais e às decisões de viagem na terceira e última linha a primeira questão de pesquisa mais importante é como no nível estratégico a gente identifica caracteriza e faz o diagnóstico dessas desigualdades e aí houve uma contribuição para nós fundamental que foi na pesquisa do franco souza de doutoramento onde ele traz uma proposta metodológica de caracterizar níveis de acessibilidade inicialmente para depois caracterizar problemas de desigualdades e por fim fazer o diagnóstico desses problemas olhando para a evolução passada dessa realidade e permitindo assim obviamente com o uso dos modelos LUT que a gente faça um prognóstico futuro dessa problemática para que esse prognóstico sirva como uma base para a discussão das possíveis alternativas de políticas públicas e de projetos de transporte aqui só para dar uma ideia dos esforços analíticos que obviamente se iniciam com análises exploratórias espaciais buscando entender a distribuição espacial mensurando a autocorrelação desses indicadores desses fenômenos sobre o território urbano para que depois a gente possa partir para uma modelagem mais confirmatória e aí a gente tem usado muito modelos de regressão geoponderada para fazer a inferência estatística que permita inicialmente possibilite a gente levantar hipóteses sobre essas relações de causa e efeito porque claro que modelos estatísticos por si só não vão permitir que a gente analise causalidade então a gente precisa da análise de correlação para buscar evidências da ocorrência desses fenômenos e aí conseguir então levantar nossas hipóteses de causalidade e aí partir para a inferência causal então aqui esses mapas mentais aqui de mecanismos causais estão até no artigo que a gente vai apresentar agora na Ampet no nosso congresso da Ampet que vai ser realizado aqui em Fortaleza onde a gente tenta fazer um primeiro esforço de mensurar essas relações esses efeitos causais dos componentes da acessibilidade das restrições do uso do solo das restrições no sistema de transporte sobre essas desigualdades e aí a gente usou uma modelagem SEM para permitir a gente mensurar esses efeitos um outro esforço paralelo também dentro dessa questão de pesquisa é relacionado ao processo decisório dos usuários ou seja olhando para esse comportamento decisório individual desses usuários de quais são os determinantes que atuam sobre essas decisões decisões de atividades decisões locacionais decisões de viagens e como é que essas decisões interagem e geram também mecanismos de causa e efeito então antes a gente estava olhando para o nível agregado do território urbano representado por um zoneamento aqui a gente já está olhando trabalhando com os dados do inquérito domiciliar mas olhando para observações dados observacionais dos indivíduos e aí a partir dessa representação conceitual que foi construída proposta na pesquisa de mestrado do Matheus Riqueira a gente vem começando a levantar a hipótese dessas relações aqui um mapa mental aqui de hipótese que foi trabalhado relacionado às diferenças nos padrões de mobilidade por gênero e renda nas metrópoles brasileiras o primeiro artigo foi usando os dados de São Paulo agora a gente está trabalhando com os dados de Fortaleza porque infelizmente só essas duas cidades aqui tem duas pelo menos duas pesquisas dois inquéritos domiciliares que permitem a gente fazer essa análise evolutiva e aí a partir da modelagem SEM também a gente conseguir mensurar esses efeitos causais buscando uma melhor compreensão do o que que o que é que provoca o que é que leva a esses padrões de mobilidade que geram os problemas às externalidades que a gente vem buscando combater quando a gente faz esse planejamento da mobilidade urbana bom a terceira questão de pesquisa nesse último eixo é uma questão voltada para como é que a gente leva esse conhecimento produzido nesse esforço de caracterização e diagnóstico dessa problemática para a mesa de negociação dos atores dentro de um paradigma de planejamento estratégico urbano integrado em um ambiente colaborativo uma racionalidade comunicativa porque se for em um ambiente da nossa velha conhecida abordagem tecnicista aí a gente acha que a gente sabe tudo os nossos indicadores logo são então está tudo muito bem caracterizado podemos partir para as análises de avaliação por sinal tem havido muita reflexão da comunidade acadêmica mas também da comunidade técnica nos últimos anos agora duas semanas atrás saiu uma nova publicação do ITF trazendo aí uma discussão bem aprofundada sobre que mudanças quais são os desafios e que mudanças são necessárias no processo de avaliação ex ante dos projetos de transporte principalmente das infraestruturas de transporte e aí claro que a gente não pode continuar se atendo a análise de benefício custo nem como eles defendem lá nesse próprio documento que foi gerado a partir de mesas redondas realizadas no final do ano passado mesmo que a gente traga processos decisórios baseados em metodologias multicritérios mesmo assim há necessidade de incorporar os efeitos distributivos dentro de um outro paradigma dentro da avaliação desses projetos de transporte então a proposta que a gente vem trabalhando que também foi parte da contribuição da tese de doutoramento do Franco Souza é uma proposta de classificação do território então fazer uma classificação a partir desse zoneamento que permita a gente identificar levar essa informação esse conhecimento de quais seriam as zonas mais problemáticas quais seriam as zonas críticas a serem consideradas no processo de avaliação e obviamente essa definição das zonas críticas tem que passar pelo que a gente denomina aqui de zonas de interesse que são as zonas onde predominantemente reside a população de baixa renda que é considerada para a gente lá o nosso grupo vulnerável bom por fim a quarta e última questão de pesquisa nessa terceira linha é a questão voltada para avaliação avaliação ex-ante e avaliação exposto e a gente tem feito também trabalhos voltados no caso de Fortaleza para avaliar as linhas do nosso metro que foram implantadas e já dentro desse novo arcabouço de análise de avaliação de efeitos distributivos o Nelson que é nosso aluno de doutorado acabou de chegar aqui em Lisboa veio aqui com essa determinação de investigar mais a fundo que possibilidades é que a gente pode ter na avaliação ex-ante considerando esses efeitos distributivos bom desculpe ter passado um pouco do tempo eu queria agradecer a atenção de vocês e dizer que a gente está muito aberto a não só ser questionado criticado sobre essas nossas reflexões e contribuições metodológicas mas também a gente está muito interessado num debate que permita a gente comparar esses fenômenos de produção do espaço urbano das desigualdades socioespaciais que devem ter diferenças fundamentais em processos mais sociais de segregação socioespacial que obviamente lá no Brasil é bem diferente daqui mas a gente está muito interessado nessa comparação desses fenômenos entre metrópoles brasileiras e metrópoles europeias especialmente Lisboa então daí esse sentimento aqui não só de gratidão mas também de animação aqui de ter essa possibilidade essa oportunidade de estar aqui conversando com vocês hoje então muito obrigado muito obrigado professor Filipe por esta intervenção extremamente rica onde nós temos aqui muito bem definidas no fundo as questões fundamentais para a análise dos sistemas de transporte e perceber como territorialmente nós podemos abordar as questões das diferenciações eu agora colocava aqui à assembleia se querem colocar alguma questão ao professor Filipe por favor bom primeiro agradecer ao professor Filipe pela palestra muito boa mas minha pergunta é a seguinte a gente percebe um esforço de pesquisa forte no diagnóstico da problemática especialmente motivado pela mudança de paradigma e quando a gente vai para o passo seguinte ou seja em avaliação exante a gente normalmente vê que esses esforços estão direcionados para aquelas alternativas de intervenção que estão em implantação ou que estão nos planos diretores ou que foram até implantadas já ou seja como é que a gente pode enxergar na verdade a formulação dessas alternativas sobre esse novo paradigma ou seja como é que a gente pode se valer do diagnóstico não só para fazer a avaliação exante de alternativas já formuladas mas para sim formular novas alternativas vocês estão percebendo que isso foi combinado só para ver se anima mas a gente realmente passa para uma conversa na sexta essa lacuna e metodológica que o Nelson levantou eu acredito que ela tem um componente muito forte no processo de governança no processo de planejamento porque não é simplesmente pensando na nossa racionalidade instrumental tecnicista que a gente nós detentores do conhecimento vamos chegar e vamos dizer melhor solução é essa daqui ou as alternativas melhores de solução são essas daqui esse processo tem que se dar de formulação dessas alternativas principalmente de políticas de uso do solo tem que se dar a partir da negociação e aliás uma negociação muito permeada por conflitos de interesses principalmente na realidade brasileira entre esses atores aí pertencentes de diferentes grupos grupos na verdade antagônicos e aqui eu estou me referindo a gente tem atores que representam o mercado imobiliário a gente tem atores que representam a população de baixa renda que consegue viver dentro de uma cidade formal mas também uma população de baixa renda que vive numa cidade informal que vive nas favelas que aliás permeiam toda basicamente todo o território das cidades das grandes cidades brasileiras para quem conhece o Rio de Janeiro Salvador talvez fique mais fácil visualizar por causa dos morros mas Fortaleza que é uma cidade plana também tem favelas em todas as áreas ali do nosso território urbano só que como assentamentos precários informais então pensar em solução e no nosso último plano diretor de cerca de 10 anos atrás houve muita discussão disso foram propostas ex zonas especiais de interesse social que infelizmente na prática ainda não conseguiram ser materializadas mas imagino que o caminho é para ser por aí porque se a gente for considerar só intervenções no sistema de transportes e é isso que nossas análises de inferência causal tem trazido evidências essas intervenções elas não têm sido suficientes para combater essas desigualdades aliás essas intervenções têm funcionado muito para garantir níveis mínimos de acessibilidade a uma população periferizada no acesso ao trabalho mas principalmente valorizar os terrenos que ficam entre a periferia e a grande centralidade então obviamente que isso não entra no processo de avaliação exante benefício custo não esta questão é uma questão fundamental portanto nós não podemos pensar apenas que os transportes vão resolver tudo e aí muitas das vezes é um engano que nós temos de pensar que com um novo projeto nós vamos resolver não nós temos que e isto está muito bem expresso naquilo que nos foi hoje apresentado excelentemente pelo professor Filipe que é naturalmente o transporte tem que ser percebido também com as outras intervenções ao nível do planeamento e da gestão precisamente do uso do sol mas João foi bastante interessante e se calhar eu pegava na resposta anterior que é no caso daquilo que esteve agora a falar das intervenções sobre o aumento da oferta de determinados sistemas sobre zonas que têm rendimentos mais reduzidos e é uma coisa que tem aparecido falado tem-se falado muito principalmente no âmbito de países do sul global que é a questão da gentrificação implementada por estes sistemas de transporte ou seja aquilo que acaba por acontecer é que eu aumento a acessibilidade aumentando a acessibilidade aumentando a outra atividade se tiver um mercado completamente liberalizado na prática aquilo que vai acontecer é que aqueles terrenos tornam-se mais valiosos e as pessoas que lá viviam anteriormente com rendimentos mais baixos acabam por ser expulsas dali voluntariamente ou involuntariamente não é porque o custo de vida ali naquela zona passa a ficar mais caro ou porque eventualmente as rendas passam a aumentar e portanto as pessoas não podem ver e a minha questão aqui relativamente a isto é se no caso de Fortaleza tem algumas evidências para isso e depois uma segunda questão é como é que isso é integrado depois na parte de planeamento não é necessariamente integração políticas de transporte e uso do solo estamos a mexer também com políticas de habitação oferta de habitação custos controlados etc Obrigado professor João na verdade estou doido para me encontrar mais vezes com o professor João e continuar essa conversa o processo gentrificatório ele ele é um processo presente claro nas cidades brasileiras talvez com um conceito um pouco diferente do conceito de gentrificação que vem dos países do norte global principalmente dos Estados Unidos e daqui da Europa mas é um processo que exige muita investigação e a gente está também imbuído tem uma a Rebeca é uma doutoranda que está agora trabalhando com essa questão de pesquisa semana passada eu estava até agradecendo e parabenizando o professor Nuno por um paper que foi publicado recentemente na Transport Reviews que traz uma revisão muito ampla e aprofundada interessante sobre a relação entre TOD Transit Oriented Development e gentrificação em Fortaleza já houve pesquisas a Camila Bandeira que foi inclusive uma cearense que veio para cá 20 anos atrás que fez mestrado sobre a orientação do professor Viegas investigou essa relação futura naquela época de que efeito é que as estações do nosso metro daquelas linhas que foram implantadas nos últimos 20 anos teriam sobre processos gentrificatórios mas há um outro tipo de processo gentrificatório que é o que a gente está mais interessado em investigar agora que é um processo que tem decorrido e pegando como estudo de caso as obras chamadas por nós do PAC que foram obras pensadas planejadas e implementadas com a justificativa de melhorar o acesso para a Copa do Mundo de 2014 e no caso do Rio de Janeiro para as Olimpíadas Há intervenções feitas na malha viária predominantemente voltadas para beneficiar essa alta renda como é o caso de Fortaleza essas intervenções elas tem um efeito também muito forte de gerar mais acessibilidade valorizar os terrenos e portanto retirar a população de renda mais baixa ou não permitir que essa população ocupe aquelas áreas beneficiadas mas também as intervenções na rede de transporte público os corredores de ônibus as linhas de metro tem também um efeito gentrificatório é isso que a gente está investigando agora porque essas intervenções acabam também valorizando aquela área e elas no caso das cidades brasileiras tem vindo muito a partir de propostas de construção de novas áreas habitadas por populações de renda média então aí é um outro grupo que passa a funcionar também como ator nesse processo e a gente está muito interessado nessa investigação que a gente tem buscado fazer agora mas pensando que toda essa análise ela tem que alimentar avaliação é um novo paradigma de avaliação aí considerando esses efeitos distributivos sobre acessibilidade porque se for simplesmente levar os custos da gentrificação para uma análise benefício custo talvez a gente não consiga de uma forma mais efetiva mitigar essa problemática segunda questão que agora já me esqueci fora fora dessa área não é normalmente políticas de habitação ou habitação a custos controlados normalmente é tratado em termos de planeamento urbano são outros especialistas são outras pessoas e que não estão normalmente muito ligadas a isso as evidências que eu vi recentemente de alguns trabalhos nesse sentido mais no oeste dos Estados Unidos na Califórnia que é todos aqueles estudos em termos de impacto transporte e não só das questões associadas à habitação de custos controlados essa questão ela é bem complexa também eu acho que muito diz respeito muito à governança desse processo de planejamento urbano mas pela pesquisa do André esse artigo que foi publicado na Land Use Policy o que a gente observou no caso de Fortaleza são evidências de que ao longo das décadas os planos diretores eles têm de certa forma incorporado como objeto de análise não só o subsistema de uso do solo mas também de atividades de transportes o que poderia ser uma evidência de que há uma convergência para esse paradigma de planejamento urbano integrado mas agora a gente tem a Camila Bandeira aquela que fez o mestrado aqui há 20 anos atrás está fazendo o doutorado concluindo investigando se nesse processo que supostamente converge para esse planejamento integrado se o foco tem sido na problemática cada vez mais nessa problemática das desigualdades na acessibilidade parece que não essa é a hipótese de pesquisa dela porque embora esse planejamento tenha possibilitado políticas intervenções principalmente de transportes casadas com o uso do solo mas esse processo não tem possibilitado mitigar essa problemática resolver essa problemática então onde é que está a lacuna dele e aí um dos elementos centrais essenciais desse novo paradigma é essa defesa de que tem que ser um processo orientado à problemática das desigualdades isso é uma questão bem central da nossa linha de pesquisa mas assim quando a gente olha para a prática das cidades brasileiras acho que a resposta seria nós não estamos fazendo planejamento urbano integrado embora a gente tenha alguns planos tem o Pitu que é um plano no nome dele ele é integrado com o uso do solo lá de São Paulo Fortaleza fez recentemente o primeiro plano estratégico chamado de Fortaleza 2040 pensando numa cidade para daqui a 20 anos também trazendo como eixos não só a economia o uso do solo mas também a mobilidade o sistema de transportes mas vamos buscar evidências de que há um foco nessa problemática porque se não há provavelmente a gente não vai alcançar essa Fortaleza 2040 que foi concebida ali no nosso plano estratégico muito obrigado professora mas há uma questão não é curioso para saber vocês são todos portugueses brasileiros porque tem umas caras que me parecem mais familiares que curiosidades aqui essa conversa que despertou em vocês com relação a essa comparação dessas nossas realidades o planejamento chega até um certo limite o conflito social está aí até digamos assim estampa ainda mais os conflitos sociais lá em Fortaleza como é que se equaciona isso na parte investigativa vocês estão estudando as conexões etc mas você vê você vê a presença efetiva do estado forte nisso eu penso nas tais externalidades que você joga para dentro do sistema aquilo que a própria implantação vai gerar de consequências positivas isso está no radar isso está não sei se eu fui claro acho que fui se não for se não é um pouco em função do sono da viagem muito claro professor Manuel mas quem vai falar agora é que não é o pesquisador porque a gente não vem investigando a governança desse processo mas no caso brasileiro e aí a gente teve há cerca de 20 anos o estatuto das cidades depois veio a nossa lei de mobilidade urbana que aliás teve uma contribuição enorme da professora Rosário que capitaneou aquele processo na discussão junto ao Congresso Nacional Brasileiro então houve todo um esforço nesses últimos 20 anos de ter o Estado como um ente mais presente nessa negociação desses conflitos mas isso não quer dizer que na prática isso tenha se realizado especialmente nos últimos anos nos últimos dois governos a gente vê o Estado como um ente que tem se abstido dessa função de planejar as cidades e tem sido uma questão de pesquisa muito buscada inclusive por parceiros nossos que é como é que o planejamento insurgente que é o que vem sendo investigado aqui na Europa já há algum tempo como é que esse planejamento pode ocupar ou se é que já não vem ocupando o espaço deixado aí pela ausência do Estado como o ente planejador inclusive questionando esse processo de planejamento centralizado pelo Estado então claro que esse paradigma aqui que a gente vem trabalhando é um paradigma onde o Estado continua sendo talvez o facilitador ou o coordenador desse processo mas isso não necessariamente precisa ser assim tem outras formas também de produzir o espaço urbano de se planejar esse espaço urbano sua pergunta eu sou de pertinho ali de Fortaleza eu sou de São Luís Maranhão gostei muito da sua palestra muito obrigada é um assunto que eu vou discorrer também numa das cadeiras esse é o motivo do qual estamos aqui e a minha pergunta é um tanto utópica não sei se conseguiria responder também digamos o senhor como detentou do conhecimento técnico teórico e caso tivesse também o conhecimento tivesse o poder da máquina pública em mãos e viesse o gênio da lâmpada e dissesse assim peça o que quiser para resolver o seu problema o problema da cidade de Fortaleza o que o senhor faria com o conhecimento que o senhor tem e que resolvesse a questão da desigualdade na mobilidade como é teu nome Fernanda Fernanda você colocou aí de uma forma que eu quase que me senti aqui como candidato a governador prefeito agora do Minta o que essa racionalidade comunicativa em contraponto a racionalidade instrumental da nossa abordagem tecnicista bate fortemente é nesse mito de que nós técnicos a gente tem um conhecimento que é produzido no nível que os demais atores não conseguem alcançar aliás a gente se coloca muito nessa posição até para não permitir questionamento sobre esse conhecimento que a gente supostamente produz e é o que embasa a tomada de decisão então é exatamente contra isso aí que a gente vem trabalhando nossa linha de pesquisa porque se fosse possível um conhecimento mentes iluminadas e produzisse um conhecimento que resolvesse os problemas das nossas cidades já estariam resolvidos porque claro que a questão não é a falta de pessoas inteligentes ou de uma capacidade de produzir um conhecimento técnico a questão é da negociação política da tomada de decisão dentro desse processo de planejamento e de que soluções voltando para a questão que o Nelson levantou que soluções é que podem ser pensadas a partir do nível estratégico a partir de objetivos estratégicos que realmente integrem essa problemática urbana porque se a gente continua no caso das nossas cidades São Luís é muito parecida com Fortaleza e obviamente com as outras metrópoles se a gente continua reforçando esse processo de segregação socioespacial uma segregação involuntária levando a baixa renda cada vez mais para a periferia distante dos locais de trabalho e das atividades não adianta a gente ficar pensando aqui como é que a gente gerencia a mobilidade urbana como é que a gente promove o transporte público ou modos não motorizados o que a gente tem que buscar é agir nas causas que estão lá no uso do solo e aí claro que a governança assume a dimensão principal dessa reflexão acadêmica inclusive eu tentei assim sair pela tangente aliás me lembrou muito eu sou professor da UFC há quase 30 anos e normalmente principalmente em períodos eleitorais vem sempre os jornalistas atrás dos acadêmicos os detentores do conhecimento e a pergunta é muito simples professor o que a gente faz para resolver os problemas do trânsito de Fortaleza e eu brinco dizendo se eu soubesse eu acho que eu não estaria aqui conversando contigo não eu estaria no Olimpo qualquer então assim os problemas são muito complexos para a gente pensar em panaceia de soluções e especialmente para a gente pensar em importar soluções de outros locais de outros países de outras realidades porque no norte global tem funcionado assim lá no nosso sul vai também funcionar então daí essa nossa insistência a ênfase na necessidade da gente ter um esforço dentro desse processo de planejamento uma fase inicial muito voltada para essa compreensão dessa complexidade da problemática urbana muito obrigado professor mais alguma questão mas isto só um comentário relativamente às diferenças entre norte global e sul global isto vem a propósito de um trabalho que publiquei também como uma aluna brasileira que não era a minha aluna mas estava cá de visita sobre São Paulo utilizando os dados de 2017 e aquilo que nós verificamos é que a estrutura de decisões dos indivíduos na maneira como os usos do sol afetam a mobilidade das pessoas é muito semelhante àquela que nós descobrimos em países do norte global nomeadamente em Portugal nos Estados Unidos e no Canadá agora há diferenças grandes e há coisas que nós notamos lá de diferenças que são por exemplo temos um muito maior efeito daquilo que nós podemos chamar o residential sorting ou seja as pessoas serem obrigadas a viver em determinados sítios por causa de rendimentos mas as preferências por exemplo que as pessoas têm quem tem automóvel de se querer localizar numa determinada região que lhe favorece a utilização do automóvel está lá presente também todo um outro conjunto de outras relações que nós descobrimos em vários sítios no norte global estão lá também ou seja as diferenças situam-se essencialmente na minha opinião baseado nisso não ao nível daquilo que são as decisões básicas das pessoas da maneira como as pessoas reagem aos estímulos é claro que isso é condicionado pelos recursos que as pessoas têm mas mais a um nível institucional ou seja e em que no sul global foram utilizadas várias técnicas e várias métodas e várias políticas que foram aplicadas no norte global mas não na sua totalidade ou em locais em que a estrutura administrativa e política era completamente diferente e com níveis de desigualdades muito maiores e portanto imediatamente logo isso acaba por fazer com que as coisas depois não funcionem eu diria que as evidências que a gente tem encontrado vão muito nessa direção que você colocou aí de que essas diferenças talvez não estejam no nível do comportamento de viagem do comportamento decisório ali e estejam mais no fenômeno e no processo de produção desse espaço urbano e por isso que é muito importante nós transportistas a gente gosta desse nome até para rimar com os urbanistas a gente se aproximar mais dentro desse esforço multidisciplinar aí no nível estratégico do planejamento porque mesmo em realidades de cidades como as brasileiras e aí Fortaleza só para ter uma ideia pessoal foram nos últimos 20 anos a gente saiu de cerca de 10% somente do que a gente considera como população de baixa renda no caso de Fortaleza são os 60% dos domicílios de renda mais baixa de acordo com o critério Brasil unindo aí classes E D e C2 então a gente saiu de cerca de 10% desses domicílios com veículos com automóvel moto há 20 anos atrás para cerca de um quarto agora 25% desses domicílios então claro que isso significa que esse segmento aí também está cada vez mais dependente e obviamente querendo utilizar o automóvel e principalmente a moto e é direito as pessoas tem que ter essa opção aliás toda essa modelação que a gente faz a partir de modelos de escolha discreta com funções e utilidades isso se baseia lá no princípio do utilitarismo até certo ponto essas premissas fazem sentido mas quer dizer isso obviamente só vai agravar o problema principalmente no contexto de cidades que cada vez se espraiam mais então quer dizer como buscar soluções eu acho que o gênio com três desejos ele não conseguiria resolver não se fosse assim com algumas dezenas de desejos talvez muito obrigado professor Felipe e isto lhe dá uma ideia daquilo que já está acontecendo também muitas vezes em Portugal de pensar que muitas das vezes as soluções são soluções técnicas e depois quando os técnicos dão uma solução ah não não era essa a solução ideal porque depois há a decisão política e é assim que deve ser nós devemos informar para a melhor decisão e portanto nesse sentido a experiência de que a academia tem e vai produzindo no fundo para informar a melhor decisão acho que parece ser aquela que é a questão fundamental e depois o decisor político terá naturalmente essa capacidade ou a incapacidade muitas das vezes de ter essas opções portanto isto parece-me que é muitas das vezes algumas vezes os problemas de ah não isto é uma solução técnica vocês vão dar a solução e está tudo resolvido e depois nunca nunca fica essa solução em cima da mesa é só porque eu lembrei da professora Rosário que não pode estar aqui hoje acho que ela deve estar voando de Antuérpia para cá mas se ela estivesse aqui certamente ela ia querer trazer para a discussão políticas tarifárias no transporte público especialmente como aqui vocês implementaram recentemente em Lisboa e que obviamente tendem a ser uma alternativa cada vez mais atraente no caso da realidade brasileira não tem como essa baixa renda arcar com esse custo do transporte há muito tempo que tanto os sistemas rodoviários quanto os ferroviários já vem sendo subsidiados cada vez mais tem que ser subsidiados especialmente nesse contexto agora depois da pandemia e aí Fortaleza por exemplo cerca de 10 anos quase 10 anos atrás implantou uma tarifa única um bilhete único e promoveu a integração temporal que antes só acontecia em terminais fechados então isso teve um efeito distributivo enorme a gente também tem uma pesquisa por exemplo comparando o efeito distributivo dessa política tarifária com o efeito distributivo das linhas do metro a gente consegue perceber que a política tarifária foi bem mais eficaz para combater essas desigualdades e no caso de Fortaleza por exemplo hoje o custo da tarifa já deixou de ser um atributo na função utilidade porque você paga uma tarifa só no sistema e essa tarifa está cada vez mais subsidiada eu espero que no futuro breve a gente consiga ter uma política tarifária como a de vocês aqui em Lisboa ou quem sabe até tarifa zero só que isso não vai resolver o problema e aí quando a gente olha para aqueles mapas lá dos indicadores e aí diferentes tipos de indicadores indicadores baseados em tempo de viagem indicadores baseados em utilidade a gente percebe que tem ali atributos que tem maior ou menor peso dependendo da realidade não é isso o professor David Vale vem trabalhando muito com o conceito de acessibilidade efetiva não é isso mas bom a restrição do uso do solo é que vem atuando com força para promover essas desigualdades então o que a gente tenta fazer aqui no sistema de transporte de mobilidade talvez não consiga trazer os efeitos desesperados muito obrigado professor Filipe por esta este fim de tarde que nos enriqueceu a todos com certeza neste nesta sexta-feira e lembrar-vos a todos que na sexta-feira do final de outubro teremos outra outra conversa à sexta e serão informados agora não tenho aqui de cabeça mas o dia 28 e a será uma participação da professora pronto está bem desculpem eu agora não tenho essa essa cábula mas às sextas-feiras portanto ao fim de tarde para ter aqui uma conversa séria mas distendida sobre estas questões da mobilidade parece que pode ser uma boa oportunidade para todos nós mais uma vez professor Filipe muito obrigado pela sua partilha de conhecimento e foi um prazer muito obrigado 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 obrigado